Eu quero ser pra você, a alegria de mais chegar Estarão fazendo o dia, iluminando a sua casa Eu quero ser pra você, a confiança no que te faz Te faz chamar todo dia, sabendo quem hoje vai Eu quero ser ao teu lado, o mundo inesperado, a alegria de sempre só Eu quero ser tua parte, a melodia da paz, de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o som Eu quero acordar todo dia, quer te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você, pra que os anelos a se envolver Cantar no meu sorriso, ser bem-vindo por amar o seu Eu quero ser pra você, a alegria de mais chegar Estarão fazendo o dia, iluminando a sua casa Eu quero ser pra você, a confiança no que te faz Te faz chamar todo dia, sabendo quem pode mais chegar Eu quero ser ao teu lado, o mundo inesperado, a alegria de sempre só Eu quero ser tua parte, a melodia da paz, de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o som Ela acordar todo dia, quer te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você, a lua iluminando o som Ela acordar todo dia, quer te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você, a lua iluminando o som Ela acordar todo dia, quer te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você, pra que os anelos a se envolver Cantar no meu sorriso, ser bem-vindo por amar o seu Eu quero ser pra você Valeu! Nossa senhora, canta muito rapaz!